E aí galera, aqui é o Bruno novamente trazendo pra vocês mais um gameplay de Custom Zombies e dessa vez pessoal jogaremos no temido mapa chamado Decagon. Esse mapa aqui não é qualquer um que joga nele pessoal e hoje eu trouxe um noob aí pra jogar, o Pedrão, o Pedrão com certeza vai morrer milhares de vezes e também pessoal, esse vídeo aqui o Pedrão tá fazendo comigo porque lá no canal dele pessoal, ele tá fazendo uma campanha bem bacana e vai sortear um mouse, um teclado e um headset, é isso mesmo pessoal. Ele vai sortear um kit pra PC aí, pra você que tem um mouse capenga e um teclado bagaceira, você tem a oportunidade de ganhar um mouse, um teclado e um headset bacana aí pra você ficar equipadinho bem da hora. Então pessoal, se você quer participar é só você clicar no vídeo no link dessa descrição aqui e você vai saber como participar do vídeo, muito provavelmente você vai ter que se inscrever no canal dele e também deixar aquele like no canal que o canal é bacana e o cara tá começando agora, merece o apoio de vocês. Então pessoal, enquanto a gente aguarda o carregamento desse mapa aqui, nós vamos para o momento Tela Negra, que é aquele momento onde eu leio os comentários de vocês do último vídeo de Custom Zombies. E o primeiro comentário de hoje pessoal é do Gustavo Martins, ele colocou o seguinte, hashtag MentaLega traz Custom Zombies do BO1 por favor. Infelizmente amigo, o BO1 não tem Custom Zombies, só o World at War e também aqui o Black Ops 3. E também é o Victor Gustavo, hashtag MentaTelaNegra. E aí Brunão, gostei muito do seu canal, eu não perco nenhum vídeo seu, eu amo os vídeos de Custom Zombies, manda um salve o cavalo aí, um abraço pra você Victor. Tem também o Ian Silva, cheguei, uhul, hashtag MentaTelaNegra. Tem também o Ian Moraes, hashtag MentaTelaNegra. Bruno, amo seu canal, é o melhor canal do YouTube, manda salve, tô quase desistindo de aparecer. Não desistam pessoal, uma hora vocês conseguem. Tem também aí ó, BetSolar, hashtag MentaTelaNegra. Bruno, como é o seu nome no Xbox One? E manda um salve para o meu irmão Gabriel. Bruno, se o Vitão estiver aí, manda um salve também. O Vitão infelizmente não tá hoje, mas um abraço pra você e pro seu irmão aí, parceiro. E meu nick no Xbox One é Bruno Ops, tá? Infelizmente eu tô um pouco inativo lá, mas pode mandar mensagem lá e tudo mais que sempre dá certo. Tem também o Neil Games Castro, hashtag MentaTelaNegra. E aí Brunão, adoro seus vídeos, manda salve, um abraço pra você. Tem também Gabriel C Games. E aí Brunão, manda salve, mito dos zombies, hashtag MentaTelaNegra, hashtag nunca para com isso. Você é safado, hein, Gabriel? Tem também aí ó, o Carlos Martins, hashtag MentaTelaNegra. Videozinho pra salvar a madrugada, salve para VR. Infelizmente eu não sei o que é VR, mas um abraço aí pra VR. Tem também o Rafael Forteguerra, hashtag MentaTelaNegra. Manda salve para Piracicaba, um abraço pra você e pra Piracicaba também. Tem também o JoãoVitorMK, hashtag MentaNegra. Bruno, eu quero aparecer no vídeo. Melhor canal de zombies, um abraço pra você também, JoãoVitor. Gabriel Vinícius, hashtag MentaTelaNegra. Posta mais vídeos de Call of Duty WW2 Zombies. Vou postar sim, amigo, tá em falta mesmo. Eu vou começar a postar mais vídeos, pode deixar. Tem também o Abner, Gabriel. Bruno, hoje é meu aniversário, manda salve, hashtag MentaTelaNegra. Feliz aniversário, Abner. Muitos anos de vida pra você, parceiro. Obrigado aí pela sua parceria. Tem também o Vini, hashtag MentaTelaNegra. Brunão, manda salve, grava mais zombies. É muito importante seus vídeos pra mim, quinta vez que tento aparecer. Um abraço pra você, Vini. Tem também o Lincoln Extreme, hashtag MentaTelaNegra. E aí, Brunão, entra no grupo do Whats. O número é 19993549424. Pode divulgar meu número pra alguém que quer entrar também no grupo. Então tá aí, galera. Se vocês quiserem aí um grupo bacana do pessoal que assiste aqui o canal PCI Games, o Lincoln Extreme é um moleque gente boa pra caramba. Entra no grupo aí, galera. Entra no grupo que tem uma galera boa pra jogar com todo mundo aí. A hora que vocês quiserem partidas, pô, ali vocês vão achar facinho. E também, ó, o Devic Gamer. Nunca apareci no Momento Tela Negra. Quero aparecer. Então tá aí, Devic. Apareceu. Bom, galera. Então esse foi o Momento Tela Negra. Se você quer participar e aparecer aqui dos vídeos do canal PCI Games, é só deixar um comentário bem bacana, nada ofensivo nesse vídeo aqui. E muito provavelmente você vai aparecer no próximo vídeo. Então vamos embora, Pedro Modesto. E olha só, eu não vou morrer nenhuma vez aqui, tá? Porque eu sou um menino muito habilidoso. Ah, é? Né? Então vamos lá. Muito habilidoso. Então, galera. Pera, o Pedro não vai morrer nenhuma vez nesse mapa aqui. Nenhuma. Nenhuma. Você já começa com duas armas boas. Nenhuma não, mentira. Pera aí. Pera aí que... Ai, Cristo. Pera aí, esqueci disso. Você começa com duas armas boas, Pedro. Lembra disso. Se você trocar arma, você tem uma outra arma boa aí. Tá? É, não foi dessa vez, né? Puta que pariu. Gente, eles começaram a correr do... Meu Deus! Eles começaram a correr do nada. É, Pedro. Parece que você estava enganado com relação a ser um garoto muito habilidoso. Vamos embora. Isso foi só pra quê? Então vai, Pedro. Vou te ensinar a estratégia desse mapa. Vem cá. Olha as suas duas armas e fica de costa pra mim. Vem, vem, Pedro. Aqui, Pedro. Vem, Pedro. Rápido. Pedro, Pedro, Pedro. Tem que vir rápido. Fica nas minhas costas e protege as minhas costas. Os bichos vão vir de um lado e do outro. No round 2, eles já começam a correr. Tá? Ok. Olha as suas duas armas. Vê qual que é a melhor. E couro. Isso daí que falou aí é um boss. Tá? Como a gente não tem arma, provavelmente... Aí, Bruno, vai filmar. A gente tá morto. Ai, caraca. Porra! Fiquei preso. O cara tá metendo a pancada em mim, velho. Olha aí, gente. E eram cinco correndo. Vai, você já sai correndo, já. Vai, Pedro. Olha só, rapaz. Tem que ir bem as portas. Não vacila, Pedro. Ó. Vamos, vamos. Beleza. Tô com uma Scar e uma Garand. M1. Fica nas minhas costas aqui, Pedro. Vai mais um pouco pra frente. Fica mais ou menos nessa altura aqui. E conforme os bichos vão chegando perto, você vai recuando. Faz dois mil pontos. E quando você fizer, você já combina comigo pra gente ir na porta correta, tá? Ah, mano. Esse boss já apareceu, cara. Matei, matei, matei. Scar, Scar, Scar. Beleza. Muito tranquilo. Aí, Pedrão, ó. Tão bem, tão bem. Morre, filha da... Nossa, cara. Tem um deflash ali. Mano. Pedro, vem, 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 Pedro. Aqui comigo, Pedro. Pedro. Comigo. Tô em, tô em, tô em, tô em. Abre a porta. Abre a porta aqui, ó. Abre a porta aqui. Abre aqui, ó. Abre, Pedro. Abre a porta aqui, eu consigo passar. Abre, Pedro. Vai, vai. Vamos, corre, corre. Espera. A outra porta de novo. Vem, Pedro. Quando acabar... Aí. Vem, vem, vem. Fica nas minhas costas novamente. Deixa eu ver que arma que tem aqui. P90. Vem, Pedro, ó. Vem, 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 vem. Aqui, ó. Nesse corredor pequenininho. Aqui vai ser filé. Recarrega suas armas. Meu Deus, a velocidade desse cara. Nossa, peca-punch. Peguei o peca-punch. Não morre, Pedro. Não morre. Não, Pedro. Passou um. Não pode passar, Pedro. Não pode passar. Eu não vi, não vi. Ai, tem coisa aqui, né? Ah, Pedrão. Calma, calma, calma. Caí aqui. Ah. Calma, calma, calma. Caí aqui, velho. Calma, calma, calma. Caí aqui. Mano, não pode deixar passar. Não pode deixar passar, Pedro. Mano, veio cinco correndo. Então, mas, ó. Não pode deixar passar nenhum. Se passar um, você tem que me avisar. Passou, entendeu? Tá. Elas trocam cada vez? Cada vez. Ó, Pedro. Você não tá nas minhas costas, ó. Tá, mas eu acho que eu tô chegando lá. Nossa, peguei umas armas tralha, velho. Que caramba. Beleza, muito tranquilo. Essa arma aqui é bem fortinha. E tem as sassafras. Que ainda não é sassafras porque não foi feito o upgrade. Tô com quase a grana, Pedro, ó. Quando eu preciso de pegar alguma coisa que dá pra gente avançar... Calma, vai passar, vai passar. Passou, 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 passou. Puta. Ai, meu Deus. Calma, calma. Nossa, nossa, nossa. Morri. Ah. Dá, mano. O problema, tipo, não é matar. É quando é na hora de carregar. Caraca, mano. Carrega muito devagar. Pedro, você tá vacilando, velho. Nossa, que arma é essa? Nossa, que sniper é essa, velho? Atlas 20mm. Vem, Pedro. Pedro, por que você não veio nas minhas costas, velho? Tem que vir nas costas. Eu sempre confundo com a mim. Ó, então beleza. Não vacila, garoto. Ó, os bichos já tão correndo. Eu peguei umas armas... Eu peguei uma arma boa e uma arma ruim. Também. Tem que pegar alguma coisa pra gente poder vazar. Tipo, munição infinita, um kabum. Aí, vem, 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 Pedro. Vambora, 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 vambora. É agora, Pedro. Vem. Fica ligeiro, fica ligeiro. Fica olhando ele. Se sair alguma coisa boa, já pega. Mano, veio o boss. Foca o boss, ó. Na rampa, Pedro. Beleza. São Bip Load. Beleza. Vem, Pedro. Aqui, Pedro. Ó, 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 ó. Vem, Pedro. Vem, vem comigo. Aqui, ó. Nessa daqui, Pedro. Nessa pequenininha. Vem, Pedro. Eu já tô com dinheiro, já tô com dinheiro, já. Não, mas não adianta, Pedro. Tá no meio do round. Não dá? Vamos, 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 vamos. Não dá, não dá. Não dá, Pedro. Ai, ai. Cuida. Atira nos caras, atira nos caras. Tô atirando aqui. Tô atirando aqui. Muito tranquilo. Nossa. Outro boss. Infinitemo. Aí, beleza, Pedro. Vai, vai. As suas costas. E macho negando. Peguei. Vira, Pedro, vira. Nossa senhora. Você pega a punch. Meu Deus, cara. Caramba, velho. Eu tava com o submachine. O boss chegou, cara. O boss chegou numa velocidade. Esse mapa é muito brabo. A gente já passou duas fases, hein. Vamos passando um pouquinho, um pouquinho. Agora tem que passar a terceira. Então, já tinha grana ali. É que você tá vacilando, Pedro. Olha pra mim e me segue sempre. Olha pra mim e me segue. É sempre esse esquema. Olha pra mim e me segue. Bruno, o problema é... Ó, nessa última partida, veio do seu lado. Aqui, Bruno, peraí. Não. Caralho, você tá do meu lado, Pedro. Porra, Pedro. Eu vim com uma arma de 30 balas rápida. Ela não carrega rápida. Mas, Pedro, você tem que me falar... Bem antes de você morrer. Na hora que você vê o futuro e fala assim... Cara, eu vou morrer daqui a 10 segundos. Você já me avisa. Ok. Olha, eu tô com uma RPD. Caralho, eu vim, mano. Tô com uma RPD. Eu vim com uma 12. Qual que é a outra? Qual que é a outra? A12 Vector CBR. Então vai com a Vector. Vai com a Vector. Caramba, galera. Nossa. Então, eu tô com uma arma muito boa, cara. RPD. Nossa. Temos que ficar vivos nessa partida, Pedrão. O duro é carregar essa arma. Ajuda, 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 ajuda. Que jeito? Pera. Agora. Nossa, olha o tanto de bicho aí. Vai, Pedro. Continua, continua. O que você pegou? Calma. Machine ganha o Kabum bem na minha frente, mano. Ô, Pedro, ó. Eu vou te dar uma dica quando você pegar a Death Machine. Fala. Fica girando a tela, velho. Não mira pra uma direção só nesse mapa. Você fica girando a tela. É, fica girando que vai morrer todo mundo. Vai, Pedro. Minhas costas de novo. Tô com a M16. E... Roger. Eu tô com uma Hammer. Beleza, a Hammer é esse aí. E com a M18 A4. Beleza, beleza, beleza. A Hammer é muito boa. Se você conseguir fazer o P.E.K.K.A. Punch dela, você tá feito, cara. Ai, peraí, já era. Aí, ó. Tô de Death Machine. Eu vou dar uma ajuda pra você. Não, mas você... Cadê o bicho? Tá do seu lado ou do meu? Não, tô vendo ele. Eu vi ele. Vai, Pedro. Tenta pegar o Insta Kill. Ah, Pedro, não pode deixar passar. Peguei, peguei. Fale mal. Vem, Pedro. Vou pegar o Insta Kill. Vem, 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 vem. Eu vou dar cover pra você abrir essa porta aqui da minha frente, ó. Vem, Pedro. Vem, 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 vem. Beleza. Vai matando, vai matando. Vamo, 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 vamo. Ó. Vem. Pode vir, Pedro. Pode vir e seguir. Eu tô trancado, eu tô trancado. Puta que pariu, peraí. Foda que se eu tentar te reviver, eles vão me matar. Tem que sair um Kabum. Não, revivi, não revivi, não. Não deu. Pera. Infelizmente, cara, o amigo guerreiro, você, a morte é certa pra você. Calma, calma, calma. Tá tudo certo. Nossa, escapa. Não. Não, Bruno. Eu corri errado, caí, miseravelmente. Esse aqui, quando você cai, você morre, né? O outro, quando você cai, você revive. Se você cair aqui, ó. Se você cair nesse primeiro andar, você não morre. Você toma um dano. Mas se você cair lá de cima, fião, já era. Nossa, eu peguei uma KBS. E a M4A1. Peguei uma Vector e uma FAMAS. Nossa, isso é horrível. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Lembra, galera. Você tem que ir mais pra frente, Pedro. Ih, você tem que ficar por aí. Você tem que ficar por aí. E aí você vai recuando. Porque se você ficar perto de mim, quando você for recuar, você já vai estar do meu lado. Ó, já peguei o primeiro Kabum. Tenta matando os bichos, mesmo que eles estão pegando fogo, viu, Pedro? Porque eles dropam as coisas. Olha lá, olha o tanto de drop, ó. Ó, você tá largando tudo pra trás, ó. Pega a Punch. Me dá pra machina. Peguei tudo. Vai, ó. Vamos, vamos, vamos. Não, 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 não. Não avança ainda. Cuida desse lado aí. Não, não, não. Cuida minhas costas agora. Você cuida minhas costas. Que é mais fácil. Nós temos que tentar pegar um Kabum ou um Infinite Amel. Kabum, aí, ó. Pegamos um negócio bom. Que é o baguncinho de correr. O que que é aquilo? Vezes, dois. Ai. É, ó. Eu vou rever o C. Vou tentar, pera aí. Já corre, tá? Já corre. Corre e abre a porta. Corre e vai na porta. Corre e vai na porta. Peguei munição infinita. Ó, vou proteger suas costas. Porra, sai daqui, seus viados. Nossa, cara, é muito peão. É muito cara, velho. Olha isso. Nossa, tem um insta-kill aqui, Pedro. Eu vou pegar. Ai, Bruno. Tá passando, Bruno. Tá passando, Bruno. Então, mas... Eu tava tentando segurar, mas não tinha jeito. Nossa, Pedro. Não vai dar. Só sai um Kabum. Só sai um Kabum. Olha as minhas costas. Olha as minhas costas, Pedro. Ah, eu tô invisível. Pera, vou reviver e já corre pra porta. Não deu, Pedro. Desculpa. Relaxa, relaxa, relaxa. Então vai. Nossa, 14 mil de grana eu tenho. Eu tenho que subir. Até... Sobe, 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 sobe. Mas tem até alguns humiches pra você. Vai, vai. Sobe, 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 sobe. Corre! Nossa, corre, corre, corre. Life Regen, por favor. Life Regen. Life Regen. Vai, vai, vai. Life Regen. Vai, rápido. Speed Boost, munição infinita. Nossa, eu tenho que correr. Nossa. Corre, 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 corre. Outro P.K. Punch. Jogger. Vem, Jogger. Vai, 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 Jogger. Cadê, cadê, cadê? Rápido, rápido. Se eu pegar o Windows Wine, Pedro, aí a gente vai ter um sopro de esperança. O Windows Wine é um sopro de esperança. Meu Deus. Nossa, esse cara rampa. Para não, para não, para não, para não, para não, para não. Será que a Punch tá aqui? Cara, tem que sair um Kabum, velho. Eu quero paz. Meu Deus. Para de bater em mim. Caraca, eu nasci com uma sniper, Bruno. É nada. Sim. E eu tô lá em cima, cara. Lá em cima eu tô trancado por eles. Tem que tentar pegar um Life Regen. Rápido. Slide, slide, slide. Nossa, Vulture. Vulture. Nossa, eu não consegui pegar. Vai, vai ter que subir. Sobe, 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 sobe. Vai, vai, vai. Cadê o Windows Wine? O Windows Wine tá na próxima. O Windows Wine tá na próxima. O que é isso? Não, porra. Não acredito. Olha o tanto de cara, velho. Calma, calma. Você tá com o quê? Tenta aí, aí. Você tá com o... Com a Type e com a Sniper. Puta. É, você tem que tentar subir. Cara, falta uma porta para o Windows Wine, Pedro. Mas você não tá invisível? Não, eu tô com nada. Viu? Foi quase dessa vez. Cara, se eu tivesse conseguido pegar o Vulture. Eu nem sei se eu tinha. Não, não. Olha o azar que eu tenho. Green Reaper. Vem, então. Minhas costas, Pedro. Minhas costas. Onde você tá, velho? Vem, vem. Nossa, eu... Nossa, o Bruno, eu tô com o armo horrível. Executioner e o Reaper. Legal isso, viu? Armas maravilhosas, viu, garoto? Pra tu ver o azar que eu tenho. Armas maravilhosas. Não subestime. Armas maravilhosas. Eu tô com uma... Com uma Type 2 e... Passou aí, Bruno. Passou, passou. Ah, Pedrão. Nossa, Pedrão. Tem como eu matar com isso aqui? Meu Deus. Olha isso. Nossa, eu saí vivo. Saí vivo. Caraca, mano. Na moral, eu sou muito azarada das armas. Olha o caro que eu venho, cara. A VicMapa é difícil, cara. Olha, essa vez vai. Essa vez vai. Ó, 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 ó. Nossa, eu saí com a porra de uma 12 e... ACR, ACR... M4A1. Mas o quê? E Atlas. Saí com a MT5. E saí... E saí também com a M4A1. Já dá. Deixa ninguém passar, Pedro. Me ajuda, Pedro. Me ajuda, Pedro. Vai passar, vai passar, vai cá. Não, pô. Deixa passar não, deixa passar não. Tá com muito. Meu Deus. Morri. Pula, pula, pula. Calma, calma. Ah, eu pulei. Eu pulei na ver... Eu pulei se você quer. E o boss, cara. O boss chegou junto. Que jeito que vai matar esse boss? Os zumbis já estão arregaçando. Nossa, vem a... Nossa, olha. Vem a sniper de novo. G18 e... Beleza, vem a Lynx. Vem a C2010. Vai, Pedro. Vai ter que ser com isso mesmo. E vem a... Vem a pistolinha aqui, braba. É igualzinho a Kendall. Mano, eu sou muito azarado, cara. É impressionante. É, recarrega rápido. Ó, cabum, cara. Tem um cabum, 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 cabum. Cabum não desperdicia não. Pode pegar. Lembra que vai dropar muita coisa. Ó o boss. O boss não tá afetado, viu? Caramba, peguei o Death Machine na hora errada. Vai, Pedro. Cuida as costas. Cuida as costas. Vai, Death Machine. Tem que matar. Tem que matar. Tô matando uns ali. Tô matando os meus também. Nossa, saiu um peca-punch. Pega um outro cabum, Pedro. Pega um insta-kill, um outro cabum. Pega alguma coisa. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Eu tenho que pegar esse peca-punch, cara. Isso aqui salva a nossa partida. Ai, ai, me ajuda aqui, Bruno. Me ajuda, ajuda. Não tem como. Nossa, veio cinco correm rápido. Ou mais. Veio mãe muito bem. Caramba, pior que não foi nem o fato de você ter morrido. Eu morri porque não tinha jeito. Tinha que pegar o peca-punch de qualquer forma, cara. E eu peguei e faleci logo em seguida. Ó, ó, ó. Vim com a RPD, RPD, RPD. Então vai, Pedrão. Essa é a deixa. Eu peguei uma AK-12 e tô com uma 12 cavala. Mano, o problema vai ser carregar a RPD. Não, você vai ter que usar 100 balas e pegar um cabum. Ou pegar o peca-punch. Meu Deus. Esse mapa tem chiclete, Pedro. A gente tem... Se a gente chegar no último andar, a gente pega o chiclete. Ó o boss. Tá do seu lado? Help, ajuda, help. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Atrás, Bruno, atrás. Tá tudo ali. Nossa. Boa bala. Olha ele. Ele tá me arregaçando aqui, ó. Ele bate... Ele bate no... No cara, mesmo caído. Caramba, Pedro. A gente só teve uma partida que eu cheguei lá em cima. Ah, olha o cara do tempo, cara. Você tava de RPD e você deixou passar, pô. De RPD? É porque veio ele, mas sim o corre rápido. Não, Pedro. É só você mirar na head deles. É round baixo. Mira na cabeça e fica atirando. Esse boss, ele é fraco. Ele bate doído, mas ele tem pouca vida. É, tipo assim, uns 15 tiros que você der nele, ele morre. Entendeu, Pedrão? Ajuda, 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 ajuda. Ó o boss, ó o boss, ó o boss. Ah, eu tô ligado. Nossa. Nossa, ele me deu só um tapa. Ah, que difícil. Vamos lá, vamos de novo. Vamos lá, game. Ó, Pedrão. Vamos lá. Cuide de minhas costas. Ó, 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 veio. Ah. Que que é isso, velho? Uma mini use. Striker e S2. Você nem quer arma essa. Tô com duas 12. Vai, Pedro. Fica ligeiro. Fica ligeiro que vai ser agora, Pedrão. Tô com duas 12, cara. Não tem como dar errado. Nossa. S12. Pronto, agora tô com uma death machine aqui na mão. Pedrão. Fica arregaçando os caras sem dó. Fica arregaçando os caras sem dó. Arregaça os caras sem dó. Ó. Ah. Cai aqui, Bruno. Nossa, o boss aqui. Pode, pode. Mano, eu tinha pegado uma machine. Ai, mano. Tu caiu de segundo andar ou eu caí de primeiro? Eu fui virar pra atirar no boss, cara. E eu tava com uma S12 com um pack-a-punch, cara. Ela limpa uma wave inteira. Olha isso. Olha a coisa que eu venho. M1 Irons. E a outra? Deixa eu ver. Scorpion. Então tá bom. Vai de Scorpion. E muda pra M1 Irons se acabar Scorpion. Vai, Pedro. Você tá afundando a partida, hein, Pedro? Oxi. Sou menino muito habilidoso. Vamos lá. Ai, meu Deus. Aqui. Peguei alguma coisa. O que que é? Beleza. Agora a gente vai sobreviver um pouco mais. Eu vou fazer isso aqui. Beleza, muito tranquilo. Peguei o boss. Vou te ajudar, ó. Olha o tanto de coisa que tem lá, tá vendo? Tô. Tá, ó. Não avança ainda. Muita infinita primeiro. Ajuda, 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 ajuda. Vai, vai lá pegar as coisas. Vai lá pegar tudo. Vai lá pegar tudo. Vai pegar tudo. Vai pegar tudo. Vai. Vai na fé, garoto. Acredita, acredita, acredita. Vai, Pedro. Beleza, reviveu. Tô na frente da porta. Vem, Pedrão. Tô, 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 tô. Não, Pedrão. Você tem que voltar. Faz o caminho. Calma. Eu não consigo, eu tô preso. Cai, Pedro. Pode cair, Pedro. Pode cair. Você cai e volta no respawn. Lembra de... Nossa, não vai dar pra você me reviver, cara. Você acredita? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai dar tempo. Os caras vão te empurrar. Mantenha a mirada em mim. Beleza, vambora. Vamos, 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 vamos. Vai, Pedro. Vai, 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 vai. Vambora, vambora. Ai, sai do meio, cara. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Nossa, troquei por uma doze. Desgraçada do uma doze. Abre aqui, Bruno. Abre aqui, abre aqui. Que jeito, pô? Você deixou os caras baterem as minhas costas? Não, cara. Veio do seu lado. Tinha um cara lá. Não, Pedro. O combinado, Pedro, é cuidar das costas. Lembra disso? Sim, eu tava cuidando do meu lado. Não passou ninguém. Eu levei dano pelas costas. Nossa, velho. Agora a gente, agora vai. Uma OSA e uma RPG. Nossa. Veio uma Ranger e uma MP com 402 Rex. Vai, Pedro. Agora não tem como dar errado, Pedro. Claro que tem. Vamos lá. Eu vou com a arma horrível. Não, Pedro. Você tá com arma boa. Confia. Confia que são armas boas. Vai atirando sempre na cabeça. Sempre na jaca. Aí, ó. Já pegou o Blood. Bruno, passou, Bruno. Então pega, pô. Você tá invisível, cara. Meu Deus. Nossa, que arma que recarrega rápido. Vou abrir a porta, Pedro. Nossa, velho. Tem que me rever, Pedro. Vem, vem. Ó, tô subindo. Me revive que eu tô com a arma com peca punch. Você tá invisível ainda? Tô, mas vai acabar agora. Puta que pariu. Isso. Ah. Tinha que ser um cabum. Vai, vai, vai. Tô atirando, tô atirando. Dá cover. Ai, cara. Muito legal. Já quero acionar pra cara. Cara, que jeito que vai dar cover. Nossa, não dá, cara. Você abre a porta. Você abre a porta. Os caras já estão arregaçando você, mano. Olha isso, mano. Eu vim com a McTave 45 e com uma Atlas. Tá bom, tá bom, tá bom. McTave é boa. McTave é boa. Vai, vamos lá. Pedro. Ah. Vai ser essa partida. Essa a gente vai arregaçar. Vai ser, vai ser. Aí, ó. Preciso de ajuda, preciso de ajuda. Minha bala acabou. Ah, ah, que jeito. Ai. Nossa. Mata o boss, Pedro Almira. Mira na cabeça dele, velho. Ele morre rapidinho. Ele não veio do meu lado, não. Não tinha... Claro que veio, você é louco. Claro que ele veio do seu lado. Ele não veio pelo meu. Depois abre a gameplay. Ele não veio do meu lado. Ó, Pedro. Eu tô com uma arma muito boa. A K240. Eu tô com M-Gorb 15. Aquela de Origins. Tá. M-G-08, você quer dizer? É. M-Gorb 15. Ah, precisa que fosse um O. É, se tiver cruzado, é um zero. Vai, ó. Eu tô com uma arma com 100 balas. É muito boa. E você também. Vai atirando de boa. Não vai arregaçando os tiros, não. Porque esses caras aqui morrem com um tiro no peito. Porque aí são tudo level baixo. Round baixo. Agora sim, ó. Agora nós temos Death Machines na mão, ó. Também tem. Seguiu o botão, não deixa passar ninguém. Se vier boss, Pedro, não recua. Ah, eu caí. Não recua. Não, Pedro. Você tá brincando comigo, velho. Nossa, vacilei, vacilei. Tá brincando comigo. Tem Death Machine. Calma, eu tô te dando tiro daí. Insta-kill. E você... Cai lá embaixo. Consegue cair, velho. Nossa, eu não acredito. É só ficar parado, Pedrão. Era só ficar parado, mano. Essa partida era... Era essa partida, galera. Era essa partida. Bom, pessoal. Essa vai ser a última, então. Estamos com armas medianas. Saímos com armas boas. O Pedrão afundou a partida. Vai, Pedro. Ah, vai sem querer. Não, Pedro. Se você tá com a Death Machines na mão, você tem que ficar parado, cara. Como que você cai? Parado. Hein, Pedro? Tenta me convencer. Vamos lá. Ai, caralho. O Pedrão afundou. Nossa, aquela partida ia dar muito certo. Não, Pedro. Não é possível, Pedro. Eu vim com arma ruim. Eu vim com arma ruim. Não é possível que você não tá saindo com uma arma boa, Pedro. Calma, ó. Só mais uma. Só mais uma. Só mais uma. A gente vai agora. A gente vai. A gente vai. A gente consegue. Então vocês ouviram, pessoal. Só mais uma. Então vamos lá. Nossa, eu saí de RPG. E a MTS e a Executioner. Nossa, você tá horrível. Não tem desculpa. Pedro, você tem que ficar aqui, Pedro. Aqui, Pedro. Aqui, ó. Porque aí os caras vão fazer linha reta em você, Pedro. Usa a estratégia. Usa o campo a seu favor, Pedro. Você não tá usando a cabeça, Pedrão. Death Machine, Pedro. Se o boss vier do seu lado, você já olha... Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Vem aqui ao meu lado. Pedro, cadê o boss? Peguei ele. Peguei ele. Vem aqui ao meu lado. Aquele meu lado. Aquele meu lado. Não, Pedro. Eu tenho que pegar um Kabum, cara. Pega um Kabum, Pedro. Pega um Kabum. Aqui, aqui, aqui. Ah. Ah, fiz o Peca-Pot. Oh, oh, oh. Sobe, sobe, sobe. Sobe o quê? Cadê o Kabum, pô? Você falou aqui, aqui, aqui. Não era Kabum? Não, me ajuda aqui. Que jeito que eu vou ajudar você, garoto? Você tá ficando submachine? Não, eu tô com ar... Não, acabou. Faz um ano. Cara, eu fiz o upgrade. Sobe, sobe. Nada, velho. Sobe, sobe, sobe. Nossa, matou todo mundo. É sério? Tô falando. Ai, cara, quem tá aqui batendo em mim? Tem um cara invisível batendo em mim. Mano! Como assim? Como assim o cara invisível, cara? Cara, você não tem noção, velho. A arma que eu tô mata todo mundo do mapa. Será que é isso? Mata todo mundo do mapa, velho. Ah, não. Mata todo mundo. Como assim o cara invisível, cara? Eu não entendi. Não sei, velho. Eu não entendi nada agora. Eu preciso rever essa partida. O que? Bom, galera. Então, esse foi o mapa de Kagon. Vocês viram aí. Esse mapa eu já finalizei ele com o Vitão. Mas o Vitão é OP demais. O Vitão é muito viciado. Eu joguei com o Pedrão. O Pedrão afundou algumas vezes a partida, mas é o meu parceiro. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay e se divertido assim como a gente se divertiu. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo aí pra ajudar a gente. Caralho, já veio o boss. Aí, já matei o boss, Pedrão. Oi. Morri também. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo aí pra ajudar a gente. Você também pode ver o link na descrição desse vídeo aqui e participar de uma campanha bem bacana no canal do Pedrão. Então, galera, muito obrigado você que ficou até agora. Um forte abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintal